Olá, ser de luz, namastê, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com os Anjos, que bom ter você aqui comigo hoje. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a noite escura da alma e o segundo raio da sabedoria. É uma energia que está todo mundo, o planeta está passando por isso agora, se você não sabe o que é, fica então comigo que nós vamos conversar sobre isso. Eu tenho aqui dois seres maravilhosos que vão nos ajudar nesse momento para eu trazer essa mensagem para vocês. Se você quer saber então quais são esses seres, fica comigo e vamos então começar. Ok, olá, ser de luz. Vamos então para o nosso episódio de hoje, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a noite escura da alma e o segundo raio da sabedoria. Como eu estava falando, falando, talvez você tenha visto até na descrição aqui do vídeo, né, que eu tenho aqui dois seres maravilhosos que querem falar conosco sobre essa questão hoje, que é o nosso querido, tão famoso e popular, arcanjo Miguel e também o deus, um deus egípcio que se chama Osíris. Como vocês sabem, né, eu canalizo os anjos, eu sou médium angélica, né, e angélico, angélica, sei lá como é que fala isso, mas ultimamente eu também tenho canalizado muitos outros seres, como mestres, como deuses, deusas, eles todos trabalham junto com os anjos sempre, estão sempre juntos com eles, mas claro que no meu trabalho eles vêm sempre, né, carregadinhos ali com ajuda, com as asas dos anjos. Então espere por mais momentos com outros seres também, não só angélicos, tá? São todos de luz, todos ajudando a gente com muito amor. Enfim, né, então eles vieram os dois aqui, eu estou aqui com as minhas anotações, então se você tá me assistindo no YouTube e fica vendo eu às vezes olhar aqui pra baixo, tá? Não ligue, é pra eu realmente ler as coisas que eles foram me falando, pra eu poder conversar então com vocês sobre isso hoje. Primeiramente vamos falar sobre a noite escura da alma, talvez você tenha já ouvido esse termo, talvez não, em português ela não é, não é um tema muito popular, né, não vejo muitas pessoas falando sobre isso, talvez até fale de outra forma, talvez seja um outro termo, como vocês sabem eu faço meu trabalho em português e inglês, então eu tento traduzir, porque tudo que eu aprendo é em inglês, então todos os meus cursos e treinamentos foram todos em inglês, então eu tento ir traduzindo para poder ajudar vocês também. Mas esse termo, a noite escura da alma, é um momento que todas as pessoas passam e talvez elas tenham consciência sobre isso ou não, e eu tenho certeza que provavelmente você já passou pelo menos uma vez por isso, que é aquele momento em que a gente literalmente chega no fundo do poço. A noite escura da alma tem como característica a falta do sentido, do significado, é quando a gente chega num momento em que você não sabe mais quem você é, você não tem mais, a vida não tem mais significado, você não sabe mais o que você deseja, você não sabe mais o que você sente, você chega no fundo do poço, você está num estado quase que, é um sentimento quase que de estar já até amortecido, sabe? Onde existe mesmo aquela falta de sentido. E isso acontece, pelo menos com a minha experiência, na minha experiência, eu já passei por isso algumas vezes na minha vida, são momentos que são bem marcantes, não tem como negar, tem sempre um pico, um dia que é o pico daquele sofrimento, daquele momento de completa solidão e silêncio, e todos nós, pelo menos como eu falei, com a minha experiência, nós passamos muitas vezes na vida por momentos assim, momentos em que, sabe a crise existencial? É praticamente isso, é aquele momento que a gente realmente já não sabe, não sabe de mais nada. E esses, por que que os anjos querem falar sobre isso? Porque na verdade, nós somos seres individuais, mas ao mesmo tempo existe o coletivo, ao mesmo tempo todos nós somos um. E o que os anjos querem falar sobre isso é que, se você olhar de forma individual, as pessoas passam por isso, mas também o planeta passa por isso. Gaia está passando por isso. A Terra, a natureza está passando por isso. Por quê? Porque Gaia também é um ser vivo, o planeta Terra é um ser vivo. E o que que Gaia está passando? Como eu falei, é no coletivo. O planeta Terra está passando por um momento de escuridão, está passando por um momento, pela noite escura da alma. E como está passando por isso? De forma coletiva e de forma individual. Então, muitas pessoas estão passando por isso agora, mas como eu falei, a gente passa por isso algumas vezes no decorrer aí dessa vida. Mas o porquê que os anjos querem que a gente compreenda isso? Porque esses momentos são cruciais na existência. Porque nesses momentos é que nós realmente entramos num processo de percepção profunda da vida e de qual é o teu papel, de qual é o teu lugar nesse mundo. É um momento em que existe uma desconexão da nossa identidade, da nossa carreira, do trabalho. Existe uma desconexão com os nossos sentimentos, com as pessoas, com as nossas crenças, com hábitos. São aqueles momentos que a gente questiona tudo, quem sou eu, por que eu estou aqui. Que existe o vazio. Mas como eu falei, esses momentos trazem uma percepção da verdade. Porque a gente passa, tem pessoas que passam uma vida inteira negando a verdade. Negando quem são, negando a própria identidade, negando o que quer, o que deseja. Negando quem é. E essas pessoas normalmente passam por esses momentos até com mais frequência. Porque são momentos que a própria alma traz para a vida, para ver se a pessoa consegue se olhar. Consegue ter essa percepção profunda de quem ela realmente é. Então nós precisamos passar por esse momento para que a gente abra a consciência Que você consiga ter compreensão daquilo que nós nos limitamos. Então é por isso que acontece isso na nossa vida. E depois me conta até se você já teve momentos assim. E por que que os anjos trazem, junto com esse momento que eu achei tão lindo, Trazem o raio, o segundo raio que é o raio da sabedoria. Nesse raio existe a comunhão entre o amor e a sabedoria. Para que a gente compreenda que esses momentos, se olhados com amor, Trazem uma sabedoria profunda do ser. Trazem uma conexão profunda, uma verdade. O segundo raio, o raio da sabedoria, é o raio da verdade. É o raio que traz para nós a calma, mas também a força. Então esses são os momentos que nós precisamos de calma, Porque não tem, é o que eu falo, Chega um momento ali que você não tem o que fazer. O desespero, você já passou pela fase do desespero, Você já passou pela fase da gritaria, da tristeza, Você chega num estado de completa entrega. Porque você já... É um estado neutro do ser. É um estado em que você já não tem mais sentimento. É um estado em que você é como se fosse quase que indiferente. Não existe o sentimento. É um estado neutro. É um estado vazio. Então passar por esse estado com calma e com força, Faz com que a gente consiga passar por um renascimento. O processo da noite escura da alma vai trazer o renascimento do ser. Normalmente, estou falando da minha experiência, Quando eu passo por esses momentos profundos, Que doem, porque não é fácil passar pela noite escura da alma. Ele dói. Porque você tem que olhar para o que você está sentindo. Você vai ter que sentir, você vai ter que prestar atenção naquilo. E para que você preste atenção na tua verdade, você precisa sentir ela. Então, normalmente, quando acontece esse pico, Os meses, as semanas seguintes, você passa por um processo de cura, De libertação e de transformação muito grande. Que são aqueles momentos que você começa a encontrar novamente a tua identidade. Você começa a alterar quem você é. Os teus desejos, até o teu trabalho, começa a ser alterado. As coisas começam, você vai procurando mais sentido. Porque você está sendo cada vez mais verdadeiro com você. Então é importante passar por esse momento e estar disposto a olhar para a verdade. Aceitar ela. E estar num estado, como eu falei, estar num estado sereno, calmo. Porque não tem como lutar. Você não... É um estado, você entra, você passa por esse processo. É quando você chega num ponto que não tem mais como lutar. Você não tem mais força, você não tem mais o que fazer. Você simplesmente para. Você para, você respira, você olha, você sente, você chora, você grita. E aquilo, aquela catarse toda... É assim que fala, gente? Catarse? Meu Deus. Aquela explosão de sentimento vem. E após essa explosão, entra a calmaria. E naquela calmaria, você consegue, finalmente, estar num estado equilibrado que consegue ver a verdade. Que consegue ter clareza. Compreensão. É um sentimento de libertação muito grande. É um renascer, literalmente, do ser. É lindo. É um processo lindo que a gente passa. Mas é difícil, não é fácil, não. Principalmente se você não está passando. Se você não está buscando nada para curar, para transformar, para se conhecer. Fica bem mais pesado. E muitas vezes a gente passa por isso. Esse é o gatilho que vai até levar, empurrar de uma vez por todas a pessoa para esse processo de cura. Para esse processo de buscar a cura dela. De buscar o autoconhecimento. De buscar a expansão da consciência. Muitas pessoas passam pelo processo da noite escura da alma. Uma delas. Que foi até o meu caso. Passam pela noite escura da alma. E a partir dali, a espiritualidade delas começa a decolar. Porque ela já não tem mais... Ela não tem mais por onde lutar. Então, ela vai buscar ela mesma. Olha que lindo que é o processo. É um renascer mesmo. Então, é sempre importante... Porque a gente tem o nosso lindo arcanjo Miguel vindo. O Miguel nem é desse segundo raio. O Miguel nem é do raio da sabedoria. Mas, ele tem muitas características, muitos traços energéticos que estão contidos no segundo raio. Na verdade, os raios, os arcanjos e tudo mais, os seres que estão todos ligados aos raios, não é única e exclusivamente aquele raio que ele trabalha. São simplesmente características. São simplesmente energias. Regências. Enfim, é para outro episódio. Mas, o Miguel se dispôs... Por quê? Ele está até aqui dizendo agora. Por que ele se dispôs a ajudar a gente nisso? Primeiro, porque o Miguel é o mais popular. Não tem como negar. Todo mundo, se você falar num anjo, a primeira pessoa que eles vão falar, o primeiro nome é Arcanjo Miguel. Então, como o coletivo está passando por isso de uma forma gigantesca, a Terra está passando por esse momento, O Miguel é o que mais pode ajudar nessa questão de nos trazer a força, nos trazer a coragem, nos trazer a calma para passar por esse processo. E é exatamente isso que ele nos oferece quando estamos passando por esses momentos obscuros do ser que ele precisa do renascimento. O Miguel vem aqui. Se você não tem conexão com nenhum outro Arcanjo, ele já está aqui para você. Para te trazer essa força. É isso que o Miguel faz. Ele traz a força, ele traz a calma, ele traz até a sabedoria para a gente conseguir ter a coragem de olhar para essa dor, de olhar para essa verdade. Porque aí é que está o X da questão. Muitas pessoas vão passar pelas suas noites escuras da alma, mas não vão ter a coragem de olhar para a verdade, de se transformar com aquele momento. E vão continuar sofrendo, vai continuar difícil. E logo mais para frente vem outra. Vem mais uma pancada. E a vida é assim. Então o Miguel vem trazer para a gente todo esse apoio, essa força, essa coragem para a gente confiar no processo, para a gente estar disposto a olhar, para a gente estar disposto a aceitar aquilo que a gente realmente é. Quem realmente somos? Qual é realmente o nosso papel? Ter essa percepção mais profunda. Nos dar a coragem, nos dar realmente a calma, o discernimento nesses momentos. Para não entrar no desespero, mas para simplesmente estar nesse estado sereno. Sabendo que vai ficar tudo bem. É exatamente isso que ele está te dizendo agora. Vai ficar tudo bem. Acredita. Vai dar tudo certo. Não se preocupa. Esteja no teu sentimento. Esteja no teu luto interno. E isso vai se modificando. Isso vai fazendo você renascer. Renascer. Lembra da história da... Como é que é o nome, gente? Da... Ai, meu Deus. Daquele pássaro que renasce das cinzas, que eu esqueci o nome dele agora. Me escreve aí nos comentários, que eu já esqueci o nome. É a... Fênix. Ai, obrigada, Miguel. É a Fênix. O renascer das cinzas é praticamente isso que acontece nesses momentos. E o Miguel vem nos ajudar a lembrar que temos asas para voar nesses momentos de cinza. E linda, de uma forma muito linda, ele trouxe com ele o Osíris, que é esse Deus egípcio que trabalha com a fertilidade, que trabalha com a ressurreição. Com o passar pelo momento da morte, entre aspas, e renascer. Olha que perfeito. Essa é a energia do Osíris. Ele... Ele... Ele vem nos empoderar nesses momentos para que a gente não sofra com ele. Mas para que a gente se reconecte com o poder que nós temos e nos lembre... que possamos nos lembrar dessa força, dessa verdade, da liberdade, do amor que somos. Esse é o propósito disso tudo. É sempre nos lembrarmos que tudo é amor. É o respeito consigo, o aceitar o próximo, aceitar as limitações do próximo, aceitar as capacidades psíquicas do próximo, aceitar as condições de vida, de consciência do próximo, aceitar a natureza, respeitá-la, olhar para nós. Esses dois seres maravilhosos, o Miguel, o Osíris, estão aqui para trazer essa força, para fazer a gente criar algo, para fazer a gente renascer do momento pesado, do momento difícil. Sem a reclamação, sem ficar reclamando, sem ficar julgando, sem ser vítima, sem sair disso. Esses momentos são exatamente para isso. É um convite para você sair desse sentimento de que você é menos. Parar de se diminuir vai realmente olhar para você, expandir a partir daquilo. Porque como o Miguel fala, e ele está me lembrando novamente sobre isso, é a luz. Segura a luz, mantenha a luz. Mesmo na escuridão, a luz está ali. Ele está dizendo isso agora. Mesmo na escuridão, a luz está ali. Talvez você não veja, mas ela está. Sente ela. Sente, saiba que você é isso. Sente o amor. Como ele até estava falando antes comigo. Por que a gente, por exemplo, não acende a luz em casa durante o dia, num dia ensolarado? Porque não vai fazer diferença. Não é? Você nem vai ver a luz acesa. Às vezes a gente até esquece a luz acesa, porque a gente nem vê, a gente não consegue nem ver porque a luz está acesa. Porque tem a luz do sol, está brilhando. E por que a gente acende a noite? Porque está escuro. Nós não conseguimos ver. e é exatamente isso que o Miguel pede para a gente nesses momentos, a noite escura da alma. Ilumina. Ilumina ela. Esses são os momentos que você consegue realmente perceber o que é a luz, o significado da tua verdade, o significado de quem você é. é nesses momentos. É nos momentos em que a gente se perde para a gente se reencontrar. É nos momentos em que a gente morre para a gente renascer. Se a gente está sempre na luz, não tem como vermos ela acesa. E esses momentos nos mostram a nossa verdade. Nos mostram quem realmente somos. Mas assim, não precisa sofrer. É isso que os anjos querem que você compreenda. Não precisa sofrer. O sofrimento é difícil. Claro, a gente passa. Para a gente chegar nesse ponto é porque já teve muito sofrimento. Mas quando você chega lá, simplesmente entrega. Entrega. Entrega a luz. Olha para você. Olha para o teu sentimento de verdade. Para de negá-lo. Para de escondê-lo. Para de fingir que ele não está ali. Deixa ele estar. Entra naquele estado, como eu falei, até amortecido aquele estado dormente, aquele estado neutro. E a partir dali você vai começar a sentir de novo, se sentir vivo, se sentir realmente quem você é, a tua verdade, se reconstruir, renascer a cada movimento que a vida vai fazendo. É por isso que eu falei. Esses momentos acontecem várias vezes na nossa vida. Por quê? Porque a gente está sempre se reconstruindo. A gente está sempre dando um passo a mais para chegarmos cada vez mais perto de quem realmente somos, que é amor. Ponto. então lembre-se se você está passando por isso agora ou quando você passar por isso, você tem a ajuda desses dois seres incríveis aqui. Chama por eles, chama pelo Miguel, chama pelo Zíris, eles vão te trazer essa força, eles vão te trazer o poder, a sabedoria, a calma para você passar por isso com serenidade e com verdade. É lindo passar por essa transformação. Então, apesar dela ser difícil, ela sempre vai te levar para onde você tem que estar, sabe? Para onde você tem que realmente estar. Enfim, ser de luz, eu sei que eu falei já demais, mas eu espero que essa mensagem chegue até você hoje e te ajude e ilumine a tua vida, teu coração, tua consciência. E que você se lembre que você não está sozinho nisso, que todo mundo passa por isso, que os anjos estão contigo, os deuses, os mestres, todo o universo está aí para te mostrar a luz, para te lembrar que a luz está aí, está aí na tua mão, dentro de você, no teu coração. Não se esqueça disso. Tá bom? Muito obrigada, então, por você partilhar desse momento, dessa caminhada comigo. Não se esquece, se você está assistindo no YouTube, de se inscrever no canal e também, se você está ouvindo o podcast em alguma plataforma lembra de seguir o podcast para você também ser avisado dos próximos episódios. Entra para a tribo dos seres de luz, tá bom? Assim a gente consegue manter o nosso contato, a nossa conexão, eu estou todo dia lá com o pessoal, é gratuito, então entra para a nossa tribo, você vai ser recebido com muito amor, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição em algum lugar. Mas é isso, fique bem, ser de luz, muito obrigada por você estar aqui, siga crescendo, expandindo, esteja disposto a reconhecer, a ver e a ser a tua verdade, quem você realmente é. Obrigada por você estar aqui, fique bem e tenha um abençoado dia. Gratidão, 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 shanti, shanti, shanti e namastê. E aí, O que é isso?